Na madrugada desta quarta-feira, dia 28, por volta das 2 horas e 13 minutos, a farmácia Alto Alegre, que fica situada na avenida Adolfo Chagas, em Catanduvas, foi alvo de um indivíduo que tentou cometer um furto no estabelecimento. Imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o indivíduo chegando próximo à farmácia, pela rua Eurides Rodrigues de Lima. O homem acessa os fundos do estabelecimento, vai até o contador e desliga a energia. Após esse momento, ele retorna até uma janela lateral, quebra o vidro e tenta entrar no local. Devido à ação, o sistema de segurança foi ativado. A polícia militar foi acionada e imediatamente se deslocou até o estabelecimento. Quando a equipe policial chegou, o indivíduo já havia se evadido do local. A energia foi reestabelecida e os proprietários do estabelecimento foram notificados da ação do criminoso. As imagens serão encaminhadas para a Polícia Civil de Catanduvas, que dará continuidade nas investigações, a fim de encontrar o autor dos fatos. Portal Catanduvas em Foco, a notícia mais perto de você.